Fala aí galera, beleza? Tá lá aqui, vem dizer mais um vídeo Dessa vez galera, mais um vídeo aqui Muito legal, caraca mano, tá Tá meio complicado pra ver aqui, mas Enfim galera, tá, deixa eu abrir aqui o bloco de notas Só pra ficar mais clarinho Eu tô todo queimado galera, tô todo queimado Meu rosto, não sei se vocês estão vendo aqui Na lateral, ó, tá tudo queimado Por quê? Porque eu fico andando com meu carro Aberto, né, pra quem não sabe O meu carro é conversível Antes de mais nada, eita, você tá se achando Não, eu tô só falando porque eu mostro no vídeo Então vocês veem aí Daí eu fico andando com o carro aberto e tal Meu cabelo tá gigante, velho Gigante, olha isso Daí fica até enrolando Enfim, eu fico andando com o carro aberto E eu fico todo queimado, velho Olha isso aqui, olha o meu nariz aqui Descascando também, olha isso Meu Deus do céu Enfim galera Pra quem não sabe, mano Olha como que está as coisas Por aqui, olha isso galera Meu Deus do céu, mano Eu, sim, pra quem tá vendo aqui Tem muito mais coisas do que a última vez Porque hoje eu fiz umas comprinhas Eu comprei uma TV Smart TV 43 polegadas Pra ver o Netflix na casa nova Comprei um jogo Olha isso, mano Nunca imaginei eu comprar um jogo Uma linha de chá Olha aqui, ó Comprei esse negócio aqui Que vem quatro pratos Quatro sopa de prato Vem umas xícaras também Muito legal Comprei um fogão Daqueles pequenininhos Não sei o nome Eu esqueci o nome É via varejo o nome Brincadeira, galera Comprei um fogão daqueles lá Que é só botar assim Em cima e tal Comprei também um micro-ondas Espelhado Muito bonito E mais alguma coisa Que eu comprei Sim, comprei aqui Umas panelas também Daquelas com a tampa De vidro vermelha Muito bonita Comprei aqui Um liquidificador Tem esse bagulho aqui Que que é isso aqui, velho? Que que é isso aqui? Esqueci, sei lá Ah, tem um jogo de De talher ali Enfim, galera Tem muita coisa aqui Que eu comprei É Pra minha casa Porque pra quem não sabe Pra quem não sabe Eu estou de mudança Na verdade Eu não estou de mudança Hoje é terça Eu vou me mudar Sexta Ou seja Tem três dias Né Quarta, quinta, sexta Tem três dias Né Tem três dias Pra me se mudar Então, mano Negócio é louco, velho Olha isso Tá uma bagunça Do caramba aqui Mas Enfim, galera Hoje Eu vou fazer um negócio louco Que que eu vou fazer, galera? Enfim, galera Eu chamei o Léo Pra vir aqui da minha casa Pra quem não sabe O Léo grava comigo Todos os vídeos Aqui no canal Né E eu chamei ele Pra vir aqui Pra gente gravar Umas coisas de terror Que eu quero muito gravar Porém Na hora que ele chegar Né Ele vai descer aqui Que ele tem a chave Aqui dessa casa Que é a casa dos meus pais Ele vai descer aqui Vai entrar no quarto E não vai me achar Provavelmente Provavelmente não Tenho certeza Que ele vai vir direto Pro computador Por que, galera? Porque aqui no computador Ele vem e fica mexendo Ou então Se ele não for pro computador Ele vai sentar ali na cama E ficar mexendo no celular Então o que que eu vou fazer? Eu vou deixar Alguma coisa em cima da cadeira Do computador Pra ele não sentar aqui E ele sentar na cama Que no sofá Não tem espaço pra sentar Olha ali, ó Não tem espaço pra sentar Virou uma caixa Nossa, ali tá muito feio, ó Tem aquelas marcas na parede Que tava estante, mano Mas, enfim, galera E eu vou colocar aquela máscara de porco Que tá lá em cima E vou abrir a porta do nada E tentar assustar ele, mano Eu acho que ele vai Sério, eu acho que ele vai pirar, mano Ele vai ficar louco pra caramba Enfim, galera Antes de mais nada Eu quero pedir desculpa Que o canal tá meio parado Parado em questão de conteúdos diferentes Porque eu quero muito Sair daqui pra gravar Ou ter um espaço melhor E a partir da semana que vem Vai começar os vídeos Na casa nova Vídeos muito legais Que eu tô muito feliz mesmo De estar indo pra essa casa De trazer vídeos diferentes aí pra vocês E vai começar a trollada, mano Vamos fazer trollada Voltar com aquelas trolladas Que eu fazia com a Lara De quebrei o braço De cair o tal coisa em cima de mim Nossa, sério Só vídeo louco, velho Só vídeo louco Vai voltar aí com desafios Tem uma banheira gigante Que dá pra gente fazer Várias coisas Que eu já tenho muita ideia Que eu não vou falar Porque vai que algum youtuber rouba Então é melhor não falar Então, mano Já tem muita coisa legal Puta, galera Acho que o Léo chegou, velho Meu Deus Meu Deus Já vou O Léo chegou, velho Caraca, eu acho que minha mãe Trancou o portão, galera Ou seja Eu vou ter que ir lá Ver o portão pra ele Mas Enfim O Jake O Jake não tá latindo ainda Será que é ele? Eu ouvi barulho No portão Enfim, galera Eu vou postar na câmera aqui De um jeito Que vai dar pra vocês Verem ele Beleza? Enfim Então eu já volto aí com vocês É o seguinte Eu vou apagar aqui a luz Porque eu acho Quando ele entrar Ele vai apagar a luz Eu acho Espera aí Deixa eu apagar aqui do outro lado Ai, caraca Tô derrubando tudo Pronto Minha câmera tá aqui, galera Ó Minha câmera tá com bateria Eu carreguei ela Né? Então os dias de hoje Vai sair no celular Porque eu perdi o cabo auxiliar Da minha câmera Na verdade eu tenho ele aqui, ó Caraca Eu acho que não é o Léo, galera Senão ele Ele já ia tá gritando Ó Esse meu cabo auxiliar É o cabo da câmera Porém ele entortou E tá dando mal contato Tá chiando os vídeos Né? Então eu deixei pra não gravar com a câmera Eu optei por não gravar com a câmera Por enquanto, né? Deixa eu botar aqui A casinha do Linho Por quê, galera? Eu e a Lara construímos Uma nova casinha pro Linho Olha isso Olha a casinha do Linho Na verdade ela ainda tá fazendo Um telhadinho aqui da casa Porém olha que fofo, galera Hoje ele tomou vacina Então ele tá muito quietinho, velho Olha isso Linho O que que foi? E realmente não era o Léo, galera O que que foi, Linho? Ele tomou vacina, galera Ele tava chorando hoje Na hora que tomou a vacina Ai que dó, meu bebidinho Que dó O que foi? Hein? Dá um oi pro bicho Fala, já já vai ter uma casa gigante Pra ele ficar correndo Igual um louco Enfim, galera E olha essa casinha Que legal, mano Ela tem uma luz embaixo Olha isso Por quê? Porque quando a gente desliga aqui, ó O meu monitor Fica tudo escuro Mas A casinha do Linho Não fica Olha isso, galera Embaixo da casinha dele Tem uma luz, mano Enfim Deixa eu acender o monitor Só pra vocês Verem um pouquinho Só passar a mão na frente Já acende Olha isso, galera Tem uma luzinha, velho Debaixo da casinha Vai ficar muito bonitinho, mano Muito bonitinho mesmo De qualquer forma Eu vou esperar o Léo chegar Na hora que ele chegar Eu volto a gravar Galera Cheguei aqui na garagem E a máscara de porco tá aqui Não era o Léo aquela hora, galera A máscara de porco tá aqui Caraca, tô derrubando todas as coisas aqui, velho Essa aqui é as minhas bikes Que eu não ando mais Né Deixa eu colocar aqui Essas lixas Colocar aqui E aqui tá a máscara de porco, galera Olha isso, mano Que bagulho feio Galera, basicamente é isso Né Eu vou colocar alguma blusa preta Por cima Pra ele não achar que é eu E nisso Na hora que ele chegar A gente assusta ele Eu acho que vai ficar muito legal Então já deixa o seu like E hoje tem vídeo da casa Muito legal também Galera, é o seguinte O Léo chegou Eu vou tentar Na verdade ele mandou mensagem Falando que tá chegando Eu vou posicionar a câmera Virado pra lá Eu vou deixar, galera A câmera bem aqui Deixa eu ver aqui Eu vou tirar esse flash, velho Senão ele vai perceber Tomare a Deus Que ele acende a luz Leon Sai daí, velho Ele vai chegar Eu quero assustar ele Meu Deus, velho Enfim, galera Vou posicionar a câmera E já vou sair aqui do quarto Porque o Léo tá vindo Então já volto Galera Seguinte Essa é a única camisa preta Que eu consegui Porém Eu acho que tá legal Pelo menos Cobre as minhas tatuagens Né Cobrindo as minhas tatuagens É de boa Ele não vai conseguir me ver Então Pra quem não sabe O Léo é muito cagão Vou chegar com uma faca Aí pra cima dele Mano Acho que vai Trincar pra caramba Enfim, galera Eu vou sair daqui E vou deixar gravando Então Até o Léo chegar Vou me esconder lá na cozinha Duas horas depois E aí, Léo E aí, meninão Cadê o seu dono? Hum? Cadê o seu dono? Deve tá cagando, né? Não? Não tá cagando? Não, deve ser cagando, mano Puxa Caramba, calma Oi, idiota Você é louco, mano Você é retardado Você é retardado, mano Você é truque Por que você tá com essa máscara aí, ô, pessoal? Você é muito cagando Mano, para, véi Meu Deus, galera Ah, que dá outro lado Caraca, eu tô mal feio, mano Tô com o cabelo grande, sabe? Meu Deus, mano Mano Caraca Achei que você tava no banheiro Manda aí, me grava aqui Ô, véi Cara Você é fogo, véi Mano, essa é camisa, véi Larga tua porra, mano Pera aí, deixa eu pegar o outro lado Meu Deus, mano Você é muito cagando, véi Ah, você nem me conhece, véi Meu Deus, céu, véi O foda, galera Que eu fiz muito rápido Eu não sei se ele se assustou mesmo, véi Não, eu assustei, mano Assustou? Claro, um louco com máscara Ficando desesperado Enfim, galera, espero que vocês gostaram dessa trollada Essa máscara Ele sempre assustou, véi Basicamente é isso Hoje vai ser vídeo da casa Fiquem ligados aí no canal Por favor, ajudem muito Um abraço, hein Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau